Incrível! Lanche de frigideira pronto em 15 minutos. E galera, já chega no botão curtir e comente aqui embaixo. Eu amo receita fácil. Vamos adiantar o processo. Vamos cozinhar 6 batatas e vamos colocar agora uma pitada de sal sobre elas e orégano. Lembrando a vocês, eu deixei cozinhar nossas batatas até o ponto de amassar. E agora só amassar nossas batatas muito bem. Depois de amassar muito bem, vamos acrescentar 150 gramas de mussarela e vamos misturar muito bem. Vamos reservar e ir ao lado. Agora em uma panela vamos colocar uma calabresa e vamos deixar dourar muito bem. Em seguida vamos acrescentar meia unidade de cebola. Uma cebola cortada em tirinhas, mas se você quiser aquela picada, fica a seu gosto. Para ser mais fácil nessa receita pessoal, faça com presunto em queijo. E eu tenho certeza que você vai adorar. Agora em uma frigideira vamos untar com manteiga. E vamos colocar agora metade da nossa massa de batatas. Vou acrescentar aqui agora catupiry. Porém, pode ser outra coisa que você desejar. Por exemplo, requeijão, mussarela ou então outros ingredientes. Fica a seu gosto. Espalhe muito bem e deixe aquela borda nas laterais. Vamos acrescentar agora 100 gramas de mussarela. Também pessoal, é opcional. Se você quiser deixar assim, pode deixar. E vamos acrescentar agora a metade da outra massa. Isso mesmo, acrescente e espalhe por toda a forma. Ou melhor amigos, por toda a nossa frigideira. Nessa parte de cima vamos passar manteiga. E agora pessoal, vamos deixar cozinhar a nossa receita por aproximadamente 5 minutinhos. Isso mesmo, é um lanchão pronto em 15 minutos. Se as laterais estiverem um pouco douradas, esse é o ponto ideal. Agora vamos virar e vamos ver como ficou. E pessoal, se vocês quiserem já comer assim, fica a seu gosto. Vou levar novamente a frigideira. Vou acrescentar 150 gramas de mussarela. E também vamos acrescentar tomates. Essa receita combina perfeitamente com tomates e outros ingredientes. Porém, qual ingrediente você acrescentaria aqui? Agora deixa cozinhar a mais ou menos 5 minutinhos. E vamos colocar agora orégano. É a gosto. E pessoal, se você já quiser comer aqui, já está pronto a nossa receita. Eu deixei mais 5 minutos para derreter o queijo. E o resultado da nossa receita está pronto. E gente, eu espero demais que tenham gostado dessa receita fácil de hoje. Que nota você daria? Eu dou nota 10. E galera, muito obrigado por assistirem até aqui. E até o próximo vídeo. Um grande abraço pessoal. E fiquem com Deus.